Já imaginou uma biblioteca especializada em livros infantis? O Libres, Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, é um espaço dedicado à formação e capacitação de bibliotecários, à orientação e atendimento às comunidades interna e externa à universidade. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira e fica localizado na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521 1275 ou pelo site do libres.fic.ufg.br.